Olá, eu sou o Sherlock, um professor de música com experiência já há 30 anos e quero aqui, né, me sentir na missão de incentivar você que quer ser um músico se lapidar como músico a fazer pra você um incentivo um incentivo diário, pra você saber, ter uma ideia do que estudar aquele dia que você tá sem ideia, sabe então você vai praticar diariamente com dicas que eu vou te colocar aqui nesses pequenos vídeos, feitos assim de forma rápida mesmo só pra dar uma sugestão daquilo que você deveria estudar, tá bom geralmente quem quer estudar, precisa transformar isso num hábito assim como você escova dente todo dia, toma banho, nem pensa mais nisso se, né, transformou-se num hábito, assim também é praticar o seu instrumento você precisa então transformar isso num hábito saudável pra sua musicalidade e vai ser saudável pra você também, eu te garanto eu ouço geralmente três desculpas de quem não estuda muito diz que não consegue estudar muito uma delas é o fator tempo a pessoa fala, aí eu não tenho tempo, eu não arranjo tempo eu não consigo tempo pra estudar bom, em primeiro lugar, isso é uma questão de organizar direitinho o seu dia organização pode mudar tudo e você vê que na realidade tinha tempo sim é que talvez você estivesse com ladrõezinhos de tempo e esses ladrões de tempo, né posso sugerir um aparelhinho que a gente fica muito, né olhando pra aquela telinha roubando o tempo da gente pois é, esses ladrões de tempo tem que ser identificados pra que você consiga então, né tirá-los um pouquinho, né ninguém é de ferro, você vai querer navegar um pouco mas o dia inteiro não, né ou todo o tempo livre, não e aí você começa a ter prioridades com o seu tempo mas eu vou contar pra você um segredo agora esse segredo é que eu descobri a diferença entre o dia daquela pessoa que arranja tempo e aquela pessoa que não tem tempo que reclama que não tem tempo e por isso não estuda sabe o que que é? a diferença é exatamente nenhuma o dia das duas tem exatamente 24 horas 24 horas tanto pro que tem tempo como pra aquele que diz que não tem tempo estranho, né muito louco esse eu acho então que é questão de organização você consegue sim tem aluno que acorda meia hora antes pra conseguir estudar outros conseguiu limpar esses ladrõezinhos de tempo e aí consegue estudar não é? então o tempo deixa de ser a falta de tempo deixa de ser uma desculpa quando você organiza isso direitinho e toma controle sobre o seu tempo outra desculpa é falta de ânimo ou naquele dia não tava no clima aquela semana não tava no clima ou por exemplo a pessoa não tá animada porque puxa, tá sem banda nenhuma agora não tem com quem tocar ou a banda que tava, né o pessoal tirou você e aí agora você desanimou parece um namoro que acabou, não é? mas gente se esse é o seu caso é agora que você tem que ficar bom é agora que você vai se preparar vai treinar todo dia né e aí quem sabe na próxima vez que você for na padaria tomar um cafezinho tá sentado ao lado um pessoal que é a sua próxima banda ali falando você toca tal puxado conversa vem aí vamos fazer um som e aí você tá pronto ou não tá? porque às vezes o trem passa uma vez só você tem que estar pronto pra embarcar cuidado a trombeta tá soando você tá pronto a hora de se preparar é justamente agora não tem outro tempo não adianta esperar um convite maravilhoso que você vai ficar todo ansioso pra dar conta é agora tá bom? outra coisa que te ajuda nessa questão do ânimo é ter um professor um professor um professor que te incentiva um professor que te anima que te leva pela mão sabe a internet é como se fosse uma selva uma floresta todo mundo meio perdido em tanta informação como é importante ter um guia não é? um guia que te leva pela mão que te leva e você não tem medo você sabe que se você der um passo errado ele te corrige ele evita que você caia ali naquela poça não é? então um guia faz toda a diferença sabe não deixe passar essa vontade cair nessa tentação que você pode andar sozinho nessa floresta você até pode mas imagine comigo se fosse uma academia uma academia tá ali tem todos os equipamentos mas geralmente a pessoa fala que tá numa academia ótima quando ela tem um personal ali à disposição falando olha aqui arruma suas costas faz direitinho assim tá errado você vai se machucar né? quem tem um personal vai tirar muito mais proveito do que aquele que é jogado na academia nossa tudo isso pra usar sem direcionamento nenhum né? vai se vai se lesionar vai fazer errado não vai tirar o melhor proveito do exercício então acho que deu pra você entender a importância de um professor de valorizar uma coisa que aqui anda meio esquecida né? que é a relação muito linda de mestre e discípulo tá? aquela coisa que o oriental gosta tanto você vê nos filmes não é? por que não trazer isso pra gente aqui né? e você saber que você só ganha tendo um bom professor realmente eu recomendo outra coisa começa começa que o clima muda você tá no dia assim todo desanimado sem vontade tá nervoso porque brigou com a namorada com o namorado começa a tocar deixa a música ser terapêutica você vai ver que o fato de se concentrar no exercício faz aqueles pensamentos turbulentos pararem um pouco vira uma espécie de meditação quando você se joga você se entrega pro estudo a música é muito poderosa você vai descobrir isso então o difícil é começar mas começa você vai ver que seu dia até muda o seu humor vai mudar garanto pra você já aconteceu tantas vezes comigo eu tava chateado comecei a tocar e né? começou a irradiar lá dentro né? essa luz que a música traz tá? bom também né? uma coisa que as vezes a pessoa dá como desculpa de não estudar é que falta assunto ela não sabe por onde começar é então imagina todo dia né? o que eu estudo além da importância do professor te guiando lembra? que eu falei agora há pouco é por isso que eu vou fazer esses videozinhos todo dia você vai ter uma sugestão não é que você tem que tocar o que eu tô tocando ali eu tô dando um exemplo de um assunto te sugerindo pra você é olha ali eu tô tocando acordes né? e você pensa puxa faz tempo né? que eu só fico em solo e não não tenho dado bola pra acordes pra harmonia então esse video te lembra né? de um assunto que você tem que inserir nos seus estudos ou a forma de estudar né? cada dia você vai ter uma sugestão não se incomode se você vai fazer igual o que eu tô fazendo é o assunto que eu tô sugerindo pra você inserir no seu estudo diário tá bom? tá bom?